Opa! E aí, galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô muito bem. Essa vez aqui mais um videozinho, mais um nosso Márcio Nova Alckery ou Record of Ingenirock, como você preferir falar. Essa vez você viu com o episódio número 7, né? Eu tenho que utilizar essas anotazinhas entre Zeus e Adão, né, cara? É, vamos ver o que vai acontecer aí, cara. Sim, galera, antes de like, fortalece sempre, se inscrever e ativar o sininho, se eu não membro do canal é muito importante. Você vai ter muito benefício bacana, né, cara? Então, né, cara, é só olhar aí. Tem mais de 200 vídeos já prontos todo dia. Tá saindo coisa nova, dê uma conferida. Vocês vão curtir. Pessoal que é membro, obrigado pela força. Agradecer ao Gabriel, ao Godz. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo. E vamos lá, né, cara? Exato, mano. Eu confundi muito bem. Esse apoio é incrível. De verdade, eu tenho que agradecer. Agradecer ao Gabriel. Agradecer ao Godz. E, cara, sem mais delongas, mano. Bora? Então, mano, chinês, let's go. Um, dois, três. Ai. Ó, quem que era, hein, mano? Ares. E aí, é, é, mola. E aí, é, 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 É tudo refinado, né? Tomar chazinho. Uhum. É, mano, merendado. Esse soco foi muito massa, né, velho? Ele para no tempo e aí você acha que ele vai dar um soco e o Adão não vai nem conseguir reagir porque o tempo tá parado, não. O Adão dá primeiro, velho. É muito zica. É, respeita aí, ó. Olha o Adão aí como vai. E deu ali, né, velho? Deu o soco mais forte dos Zeus e ainda com o soco inglês da Valkyrie, né, velho? Então, mano. Olha o instinto aí. É. Não viu, né, mas... Não, o Hermes é inteligência, né, pai? Ele só fez o cálculo ali, né, cara? Ele pode não ter visto, mas deu pra entender, né? Uhum. Uhum. Olha, mano, admitiu aí que não deu o tiradão, cara. Foi. Uhum. E se passa até o maluco, hein? Oh. Uhum. 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 É o homem aí, pô. É, o Adão tá ancoroso. Não. Ah, flashbackzinho, já tá acostumado, né? Nos três, quatro flashbacks, deixa só pro cara com o episódio. Ah, então, é. Sim, dos dois lados. Ah, é normal. Isso. Mas é boa, acima do urso aí, ó. E tal, né? Nessa quentinha e tal. Ah, é. 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 Olha a serpente aí, tá vendo aqui? Uhum. Olha a serpente aí, tá vendo aqui? Olha a serpente aí, tá vendo aqui? Tô vendo logo uma maçãzada na nuca. Olha que interessante, né? Uhum. Mas é fazendo um sistema de delito, né? Essa boca aí dele deve ter feito uma mordida diferente do ser humano, pô. Com certeza, né? Hum. Hum. Ah, óbvio que o Adam falou que tá maluco, vou deixar minha mulher embora sem... Tudo é vista, né? É óbvio que ele ia entrar caindo, né? É, mano. Hum. 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 Tá invadindo o mogulho dos deuses aí E tal, e mano, o cara dele É a mesma cara, tá ligado Mas você sabe quem invadiria também Mais de boa do que ele ainda Cara, eu sei muito o que você tá falando, velho Dos membros do canal, né, cara Óbvio, né, mano Os caras já com mais de 50 vídeos já prontos Tudo quanto esse padrão, exclusivos, mano, rapidinho Pô, invadir esse tribunal aí, mano Botava moral, tá ligado Com certeza Ó o Carlito aí Só deu você na cara, né, mano Cara, ligou os pios e maçãs de tudo, né É Ó, transmutou o bagulho, mano Ah, virou um dinossauro quase, velho, né Acho que foi literalmente, né Minha nossa pomba lá, velho A imagem de Deus, né Como dizem Óbvio Só foi, mano Fatiado Inteiro, mano Até Nossa Por completo, hein Olha, mano Foi sushi, mano Uhum Foi, pô Tchau 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 Não, muito da hora, hein? É, pô, recomutado, né? É. Mas na hora que eles ainda, tipo assim, eles ainda usam os mesmos elementos, né? Tipo, tinha cobra, ó, tá ligado? É. Só que era um deus cobra aí, tá ligado? Não, só um deus, né? O deus dos deuses, né? Sim. Tá aqui, né, mano? Querendo quebrar o clima, mas eu acho que não acabou assim, não, viu, cara? É. Não se segurou, não se segurou. Pois é, né? É. Nossa. Preciso de quebrar, né? O exorcista aí, quer ver? É. Não foi bem a lá exorcista, mas... É, tomou o soco do pai dele lá, né? Vai. 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 Ai, os idiotas. Rapaz! Precisa do motivo pra ter desfile, né? Ah, toma, cara. Ah, mano, essa merece, né, o selo, né, véi? Foi linda, mano. Foi linda, foi linda. Foi linda de ver isso, véi. É, os humanos ali, mano, ficou, mano... É isso, né, mano? É, pô. Ele tá se tremendo todo que ele ia tá lá, né, véi? Aham. Ah, que falam que é o rancor, né? É. Nossa, o... O Deus tá pingando, cara, literalmente. É, os efeitos, né, os colaterais da trambolona aí. É. É. Isso? O que eu tô fazendo? Tchau, tchau Tchau Então esse é o chefão final Que isso, cara Até os curfos Mano, que pô é essa, né? Mas você tá esmagando a pessoa com as pernas, velho Ah, então Tinha que aproveitar agora e medalha nele Então, né, velho Já vai Eu tenho batido mais nele quando ele tava no chão E ó, trilha É, da hora, pô Ficou a sério, hein? Ficou É, o corpo tá sentindo que tá Deu merda Então Nada, mano É uma parada benetera, né? É Caralho, até uma bufada ali Caralho, até uma bufada ali Caralho, até... Caralho, terminou assim, né? Da hora, velho Apareceu a forma final É, mano Vamos ver agora Caralho, é bem... Da hora, mano Da hora, meu demais, pô Pegada mais puxada pra um neterão ali Um togur da massa ali, mano O bichão ficou Ficou massa, velho Vê o que vai acontecer nos próximos aí É Mas é isso, galera Muito é, muito taxinho De verdade mesmo Só agradeço Se você deixar aquele likezinho E aquilo, né, mano? Valeu Falou, mano E até o próximo, velho Falou E até o próximo, velho